E aqui nós já estamos no George Washington Memorial Parkway. É uma bela de uma rodovia também localizada na região metropolitana de Washington DC. É bem conhecida por ter paisagem deslumbrante e seu papel histórico. Ele se estende ao longo do rio Potomac, conectando as cidades de Alexandria, na Virginia, Maclean, na Virginia, e continua até a região de Great Fall Park. Essa rodovia oferece vistas panorâmicas do rio, além de áreas verdes, parques, monumentos ao longo do caminho. E essa rodovia também recebeu o nome do primeiro presidente dos Estados Unidos, o George Washington, e serve como um tributo à sua memória. É gerenciada pelo Serviço Nacional de Parques e é conhecida, que nem eu comentei anteriormente, por ter uma paisagem preservada e pela proteção de importantes recursos naturais e históricos. Então é bem popular para passeios cênicos, ciclismo, atividades ao ar livre, oferece também acesso a áreas recreativas, trilha para caminhada, pontos turísticos, como Memorial Thomas Jefferson e Memorial Theodore Roosevelt. Então eu vi que também, ao longo do caminho, tem vários acessos, em que você consegue entrar em pequenos parques. Então é bem legal para você também dar uma passada no final de semana, para fazer uma caminhada, e também andar de bicicleta, fazer piquenique. Então é uma coisa assim bem bacana. Bom, continuando, embora seja uma rodovia de menor velocidade, em comparação com as outras vias expressas, essa rodovia oferece uma experiência única para aqueles que desejam desfrutar uma viagem tranquila e contemplar a beleza natural da região. Pena que, tipo, aqui, se eu não me engano, eu acho que o limite de velocidade era 40 milhares por hora. Mas o pessoal estava sempre dirigindo em uma velocidade superior. Eu vi que a média de velocidade estava em ter 50 ou 55, sendo que o limite de velocidade era 40. Então, vocês podem ver que eu estava tentando permanecer na velocidade, mas o pessoal, tipo, estava correndo. Então, quer dizer que não tem radar, o pessoal, assim, os americanos, eles pisam mesmo no acelerador. Se bem que lá, próximo ao aeroporto Ronald Reagan, eu já tinha percebido uma diferença, porque eles que já andavam, tipo, um pouco mais acelerado do que o limite de velocidade da pista, eles estavam andando, assim, na velocidade da máxima, né, por exemplo. É 40, então eles estavam respeitando 40. Aí eu não tinha entendido, né, porque eles já estavam acelerando e, de repente, eles começam a respeitar a velocidade. Aí só depois que eu percebi que, né, lá próximo do Washington DC, ou próximo ao aeroporto, né, o Ronald Reagan, tinha bastante radar, né, e de monitoramento de velocidade. Então, essa é uma das dicas que eu também deixo pra vocês, pra ficar ligado referente a isso, ok? Então, assim, pra concluir, em resumo, né, George Washington Memorial Parkway é uma rodovia encantadora que se estende ao longo do rio Potomac, conectando as áreas históricas e oferecendo as vistas espetaculares. E é também uma opção, assim, ideal pra quem busca momentos de tranquilidade e apreciação da natureza. Então, lá para o finalzinho do vídeo, vocês vão ver que eu acabo ficando, assim, próximo ao aeroporto Ronald Reagan. Eu uso, assim, um retorno pra chegar no Grivelly Point, ok? E após chegar ao destino, eu emendei o vídeo colocando o trajeto da volta. Então, vocês vão ter tanto o sentido da ida e um parcial, né, da parte da volta, dessa mesma avenida, ok? Então, acho que eu falei demais, espero que vocês fiquem com os restinhos das imagens. Deixe aquele like ou dislike, comente e compartilhe e se inscreva no canal pra ter mais vídeos sobre os Estados Unidos e a parte de aviação. Valeu! 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 E aí Valeu! 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 Vamos ao Disney. Valeu! Valeu! Vamos lá. 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 Amém. 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 Amém.